E um jovem foi esfaqueado depois de uma discussão na cidade de Rolândia. Ele levou pelo menos três facadas. Uma discussão por causa de uma moto terminou com um jovem esfaqueado na cidade de Rolândia. O crime aconteceu na rua Cornélio Procópio, no Jardim Rosângela. Jonathan Miguel dos Santos, de 21 anos, levou pelo menos três facadas. Ele foi encaminhado ao Hospital San Rafael com ferimentos graves. Ferimento no braço e o ferimento na perna. Teve um ferimento ali no abdômen também. Também foi superficial, não inspira maior preocupação. Caso tivesse sido mais profundo ali, provavelmente teria sido pior ali para o rapaz. O agressor fugiu logo após o ataque e agora está sendo procurado pelas autoridades locais. Embora consciente, Jonathan deu poucos detalhes à polícia de quem seria o autor das facadas. Diz que estava conversando com o rapaz, mas não sabe quem é. E que a briga teria sido por causa das motos dos mesmos ali. A gente não sabe dizer se realmente foi essa a história aí, mas algo aconteceu entre eles ali para motivar uma agressão tão violenta dessa. Ainda bem que os ferimentos foram superficiais, que talvez o instrumento ali não fosse tão afiado a ponto de causar um ferimento mais grave ali na vítima. Com a força dos golpes, a faca chegou a quebrar. No local, a polícia encontrou só o cabo, porque a lâmina foi levada pelo acusado. A briga ali chegou numa intensidade que as facadas fizeram com que a faca se quebrasse. Então o cabo ficou no local, a lâmina, teoricamente ali o autor teria levado. A gente não sabe ainda qual que é o intuito disso. Perguntado ali para a vítima, também não deu maiores informações. Vamos ficar na guarda aí, ver o que motivou essa briga deles. Mas a princípio, nada muito grave, só ferimentos superficiais mesmo. Levo por muita sorte, né? Pelo jeito que sobrou da faca ali para quebrar a lâmina de uma faca. Você imagina só a força do golpe. O acusado não foi identificado ainda, mas a polícia está à procura dele. Agora a própria vítima, melhor dizendo, não colaborou com o serviço da polícia. Se a própria vítima não colaborou, como que a polícia vai descobrir quem foi o autor da facada? Então, vamos lá.